Música Cu de rolo, arreio, cangalhão Eu tenho que vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede mude aqui, alecrim, canela, moleque Sai daqui pra se estalhar Já saiu correndo pra ser pássaro E foi passar o gol em todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Toma um bicara e lamburaçado E olha pra galera Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Toma um bicara e lamburaçado E olha pra Maria de Joar Cabeça de cavalo e rabiola Eu tenho que vender quem quer comprar Farinha rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pavioura, candeira, panela de farro O tempo, bora, não tem como voltar Neninho, vou Chá, chá, o meu rostal, o meu carro Apagar, arrasto, me levar Porque tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfa e porcina fazendo renda O ronco e o folho sem parar Porque tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfa e porcina fazendo renda O ronco e o folho sem parar Fumo de rola, rei de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, blu e focado Eu tenho pra vender quem quer comprar É de moleque, ela é crincanela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar O zé saiu correndo pra feira dos passos E foi pra onde voando pra outro lugar Tinha uma vendia no canto da rua Onde o mangueiro ia ensamar Tomar bicada e o lambura assado E olhar pra maria do joar Tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfa e porcina fazendo renda E o ronco do folho sem parar Tem zéfa e porcina E a Tchau, tchau.